A primeira matéria que a gente fez sobre o caso da pequena Vanessa repercutiu bastante. Hoje nós viemos até aqui na casa dela. A gente conversou com a Ivone, que é a mãe da Vanessa. Ela disse que recebeu várias ligações de pessoas prometendo ajudar. A gente vai chegando aqui, bater na porta. Olá, Ivone. Tudo bem? Bom dia. Como é que está passando a Vanessa? A Vanessa está melhor. Você recebeu muitas ligações, o pessoal se sensibilizou. O que é que já tem de concreto aí para você? Mais de dez pessoas me ligaram querendo doar leite e outros dinheiro. A casa onde mãe e filha moram é humilde. Mas fotos de quando a doença rara de Vanessa, a síndrome de cocaína, ainda não havia se agravado, animam o ambiente. Nós chegamos na hora do lanche dela e as dificuldades começaram a aparecer. Sem suporte, a bolsa de leite precisa ser pendurada na parede. Falando nisso, Ivone recebeu muitas doações do pregomin, mas necessita de mais. Cada lata custa R$ 95,00 e Vanessa consome uma por semana. A sonda hoje utilizada precisa ser trocada. Ela pede ajuda para conseguir uma do modelo Boton, que dura mais tempo e é mais higiênica. Fraldas do tamanho G e a vitamina Nutrim Energy, que custa R$ 26,00, o pote, também seriam bem-vindas. O mais urgente é o leite mesmo, o Nutrim, porque o pregomin já ganhei bastante. E o Nutrim, como só tem um laboratório que faz dinheiro para comprar o Nutrim, que custa R$ 26,00 o potinho. E precisa de seringa, de equipe, de tubinho para tomar o leite, né? E esse paladar, a gás que faz o higiene da sonda. O caso da pequena Vanessa foi mostrado ontem no Jornal do Meio Dia. Ela sofre de uma doença onde a expectativa de vida é de seis anos. Hoje ela tem 14, mas perdeu muito peso, está com 13 quilos. Uma jovem saudável, da mesma idade, pesa em média 50. Dona Ivone, mãe de Vanessa, está lutando para conseguir uma ambulância para que a filha possa fazer os tratamentos necessários no Corai, o Centro de Orientação e Assistência ao Encefalopata. Nós vamos continuar acompanhando o caso. O telespectador que quiser doar qualquer quantia para a família pode ir até uma agência lotérica ou da Caixa Econômica Federal e depositar na agência 1550, conta 2957, dígito 5.